Música Sob o rito dos recursos repetitivos, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai decidir se é necessária a prévia liquidação do julgado para o cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva. A Relatoria dos Recursos Especiais, selecionados como representativos da controvérsia, está a cargo do ministro Benedito Gonçalves. A questão a ser julgada foi cadastrada como tema 1169 com a seguinte emmenta. Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em consulta à base de jurisprudência do STJ, é possível encontrar 54 acórdons e 3.390 decisões monocráticas de conteúdo semelhante. Com a indicação para julgamento em sede de repetitivo, a primeira sessão determinou a suspensão de todos os processos pendentes sobre a mesma matéria em tramitação no país.